Por que que no acordeon a gente sobe pra baixo e desce pra cima? Bueno, isso é uma dúvida bem frequente, principalmente do pessoal que nunca estudou teoria musical e que está começando os estudos. Simplesmente pelo fato de que as notas, a escala musical, começa do grave, que está lá embaixo e vai subindo para o agudo. Essa é a definição de baixo e alto. Quanto mais baixo está o tom, a tonalidade, mais grave ela está soando no ouvido da gente. E conforme ela vai subindo, ela vai ficando aguda, certo? Então, as notas mais graves aqui no acordeon estão na parte de cima. Por exemplo, nesse instrumento de 120 baixos, que tem a configuração mais básica, a nota mais grave é o fá. Então, se você pegar a partitura e procurar o fá mais grave que vai ter antes do dó central, ele vai estar bem embaixo. E aqui, no instrumento, na nota mais aguda, é um lá. E na partitura vai estar lá em cima. Então, a partitura representa bem esse contexto que eu falei. Que o grave está lá embaixo e o agudo lá em cima. E é basicamente por causa disso que a gente desce para cima e sobe para baixo no acordeon. Falando musicalmente, não fisicamente. Espero que tenha clareado então um pouquinho a ideia de vocês aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço.